Eu Quero Ser Estou apaixonado, todo mundo vê Eu quero ser o seu namorado Estou apaixonado, gosto de você Todo amor do mundo, eu vou te dar Você é minha amada, e pra sempre vou te amar Todo amor do mundo, eu vou te dar Você é minha amada, e pra sempre vou te amar Eu Quero Ser O Seu Namorado Estou apaixonado, todo mundo vê Eu Quero Ser O Seu Namorado Estou apaixonado, gosto de você Eu Quero Ser O Seu Namorado Estou apaixonado, todo mundo vê Eu Quero Ser O Seu Namorado Estou apaixonado, gosto de você Todo amor do mundo, eu vou te dar Você é minha amada, e pra sempre vou te amar Todo amor do mundo, eu vou te dar Você é minha amada, e pra sempre vou te amar Eu quero ser o seu namorado, estou apaixonado, todo mundo vê Eu quero ser o seu namorado, estou apaixonado, gosto de você Eu quero ser o seu namorado, estou apaixonado, todo mundo vê Eu quero ser o seu namorado, estou apaixonado, gosto de você Eu quero ser o seu namorado Estou apaixonado por todo mundo